Música Imagina isso na testa do Robson Imagina isso, não, ele não apanha Com ele é só amor, só love A gente só bate o colega de trabalho quando ele dá trabalho pra gente Olha aqui, ó Só love, só love Como é que foi o fim de? Fim de semana, graças a Deus, tudo tranquilo Essa voz rouca, sexo Uma voz rouquinha aqui por causa da gripe Essa mudança de clima, né, chove, calor e tal Deixou um pouco na garganta Mas a gente tá aqui, graças a Deus, firme e forte pra essa segunda-feira Pra você daí de casa Pedindo permissão pra você daí de casa Pra entrar aí no seu lar, junto com a sua família Junto com você, pra levar informação Levar o que a gente tem de melhor, né, Márcia? Entretenimento, informação e educação também E isso tudo você encontra aqui no programa da comunidade E é claro, participando conosco com os nossos telefones 3307-3951-3307-3952 Nosso WhatsApp tá conectado com você que tá aí do outro lado também Pra você mandar sua foto, fazer aquele vídeo E mandar pelo nosso WhatsApp 99153-7959 Hoje o programa da comunidade está sob o comando de Ingrid Formoso fazendo selfie Nesse exato momento você pegou ela no flagra Né? Porque quando o dono sai, os ratos, não As mucuras fazem a festa Porque aqui não tem rata, aqui só tem mucura Né, mucura? É, né, mucura? A mucura filha ficou aqui no lugar Tá, até o Josemar não tá contigo hoje não, mucura? A Organizer Media, o Josemar, mas está aqui entre nós Pois é Ele está entre nós, você pode mandar sua foto a si mesmo Você vem de casa, pode participar através do nosso WhatsApp A nossa linha direta pra você fazer a sua denúncia Fazer a sua festa aí do final de semana Enviar pra gente como é que foi esse final de semana em família Passeando Mande pra gente a foto Afinal de contas, nesse final de semana Tivemos aí a presença aqui nas ruas de Manaus Da tocha olímpica Que trouxe mais alegria pra esse nosso povão Mas o melhor condutor de todos foi ele Não precisa falar Não precisa falar aqui, ó Uhul Que isso? Tô subindo pelas paredes De prazer Eu tô subindo pelas paredes Eu duvido Pegarem o vídeo Aí, aí, ó Vai, Maciã Olha o pé Como é que é? É, Gua Cara de lenta, né? A pessoa fica Porque eu sou fã Sou muito fã E ele olhando, coitado O carro dando incerta nele Ele olhando pra trás E o carro vindo E ele querendo fazer o passe E ele fazendo os passes lá e tudo mais Não deixou Não deixou em branco Não podia produzir a tocha olímpica Sem dar os passinhos dele Que são característicos Isso é que é mostrar a sua característica A sua maneira de ser A sua peculiaridade Levando aí Esse símbolo tão importante Que animou o final de semana Que animou muita gente aqui em Manaus Levou muitas pessoas Milhares de pessoas Foram pras ruas da cidade Acompanhar aí A tocha olímpica Simbolizando a união dos povos Marcia Lasmar Muito show E aí Walter Tá sujo aqui De chocolate Tá sujo ou não? De chocolate Tá não, tá não Tá não? Tá não Tá lá em chocolate Que você acabou de falar É Só não dá esse toque 11 horas e 11 minutos Vou trazer você aqui Da nossa copa A copa aqui Da nossa torta De sonho de valsa Aqui da doce torta Alô seu xalom Bom dia pro senhor Pra toda a sua equipe Eu sei que o senhor Com a sua equipe Está acompanhando O programa da comunidade Nesta segunda-feira A gente aqui Apresentando Essa delícia Aqui de torta De chocolate E pra você Daí de casa Que quer ganhar Esse prêmio Muito especial Nesta segunda-feira É só ligar Pro nosso agora premiado Telefone Os telefones estão aí 3307-3951 Ou 3307-3951 Na hora que você Ligar pra cá Você não vai dizer Alô Por favor, hein Como diria meu amigo Tia Talqual Não diga Não te faz de besta Tem que falar Doce torta É o nosso prêmio De hoje Dessa segunda-feira Aqui do nosso Agora premiado 3307-3951 Ou 3307-3952 Falar a Marcinha Com você Olha só Eu quero mandar um beijo Muito especial Aqui pro seu Antônio Pessoa Seu Antônio Que botou a lora Ajudou a botar a lora No mundo Porque na realidade Foi o senhor Que botou a lora No mundo A Ivana Sampaio Né? Ele botou sua esposa Mas o senhor ajudou Foi peça fundamental Dessa produção Seu Antônio Que tá fazendo aniversário Hoje Beijo peixinho Coração explode Beijo pra Sheila Que ela tá fazendo aniversário Dia 20 também A Sheila Tu já ia esquecendo Né seu cabra Não esqueceu não Sheila Brincadeira Tá falando isso Desde cedo Olha Desde cedo Quem esqueceu fui eu Beijo pra Sheila Que tá fazendo aniversário Que tá fazendo aniversário Aquela menina pequena Que esse garoto Pegou de menor ainda Mentira Ela só é menor No tamanho Mas ela é de maior E eu também preciso Mandar um beijo especial Pro Ney Cunha Ney Pois é Eu devo a você Ney Cunha Que foi você Que começou a minha vida Faz de novo Faz de novo Aí Não assim O carocinho E olha que cabelos Saindo aqui De baixo Mentira Que eu fiz depilação Definitiva Que não tem cabelo Mais Beijo Que também tá fazendo Aniversário hoje Neyzinho Do meu coração 11 e 13 11 e 14 Agora hein 11 e 14 Já virou o relógio Massinha A hora não espera Ninguém E o agora 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 Nossos destaques De hoje Vamos lá Você que tá acompanhando O programa Da comunidade Vamos ver Que a gente tá preparando Pra você Que tá aí do outro lado E a gente destaca Hoje aqui no programa Da comunidade Preso é assassinado Dentro da penitenciária Raimundo Vidal Pessoa A gente vai trazer Infelizmente Mais essa notícia De preso Morto Dentro do nosso Sistema prisional Walter Pois é Notícias com detalhes Daqui a pouco Sobre a morte Deste detento Aí no sistema prisional A gente destaca também No programa de hoje A tocha olímpica Que é conduzida Pelas principais ruas Da cidade E movimenta milhares De pessoas Pessoas que foram Esperar Os atletas Daqui de Manaus Assim também Como a tocha A tocha olímpica Que representa A união dos povos Olha aí as pessoas Aguardando Ansiosas Com bandeirinhas Do Amazonas Levaram os filhos A família toda Reunida no domingão No final de semana Pra esperar a tocha olímpica E a gente traz E a gente traz ainda A gente traz ainda notícia De polícia Infelizmente Suspeito de matar Adolescente Em abril deste ano É apresentado hoje Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros O caso aconteceu em abril No dia 14 de abril Pra ser mais específica E a polícia Mais uma vez O grupo A equipe especializada Na delegacia de homicídios e sequestros Traz mais esse caso Desvendado Walter A gente vai destacar também Que lá em Parintins As costureiras De garantido E caprichoso Trabalham dobrado Para deixar tudo pronto Para as festas Dos bumbais Uma arte Um exemplo ali Pro mundo inteiro De criatividade De trabalho duro E principalmente De dedicação Que a gente deve aí A todas essas mulheres E homens Que estão por trás Desses espetáculos Show de bola Pra você que está aí Do outro lado A gente traz hoje No programa da comunidade Também Hoje eu estou meio esportista Não é à toa não Hoje eu estou de esporte E não é à toa não E olha só como a música Aqui Mudou o clima E é uma coisa mais agitada Por quê? Porque vamos entrar no ritmo De quê? De luta O que é isso que eu estou fazendo mesmo? Isso aí é alguma coisa Que eu não sei Eu acho que eu vou fazer Polichinelo Que está melhor Clima de Olimpíada Clima de esporte Nesta segunda-feira Vinte de junho Viu, Marcinha? Desafio de peso Ivan Nascimento Versus Emi Fadu Pra você que está aí Do outro lado Acompanhando Viu o programa Na sexta-feira Viu que nós trouxemos O desafio Do Manaus Mais saudável Pra você que está aí Do outro lado E olha a Marcinha Que o Marcelo Belota Veio aqui Pra poder botar os dois E esse desafio Dos dois Dos dois pesos pesados Aqui da produção Do Agora É pra inspirar você De casa Você que está Se sentindo um pouco Assim É... Tá com quadril grande Quadril grande Está se sentindo também Obeso Sei lá Não gosta de atividade física Eles vão vir aqui Pra fazer você se inspirar Porque afinal de contas Estamos aí próximos Próximos da Da Olimpíada Olha aí Eu desastro os dois O nosso Kung Fu Panda Versus o nosso Shrek Menino Que situação Olha isso Olha a cara Do... Enche a tela Olha a cara Do... Enche a tela Gente do céu É o desafio do bem O desafio dos pesos pesados Da produção do Agora Vai ter bolão aqui na TV Vai ter bolão Depois eu explico direitinho Isso aí pra você Que está aí do outro lado A gente vai fazer bolão aqui Vai lá Valter Vamos ver ao vivo Vamos ver ao vivo Olha temos Fred Rocha já está na tela Já está vivo E vai trazer aí os detalhes Desse super desafio Dos pesados Aqui do programa Agora Daqui a pouco Com maiores Maiores detalhes Isso Agora ele só vai fazer uma introdução Vamos lá Fred Com você Bom dia Introduz aí velho Introduz Pois é Valter Frota É massa Olha só Daqui a pouco A gente vai saber Os detalhes Desse desafio Entre Emiva Duro Pois quando Passar três meses Eles possam fazer a comparação Quem vai explicar mais ou menos O que funciona Esse equipamento aqui É o João Libardoni Que é doutor em educação física Muito bom dia pra você Professor Como é que funciona aqui Esse equipamento Explica pra gente Bom dia Fred Então agora nós vamos Para a primeira etapa Da quarta edição Do Manaus Mais Saudável Que é a avaliação Da composição corporal Dos nossos atletas Esse equipamento É um equipamento Extremamente moderno Chamado Pleistimógrafo Onde por deslocamento De ar Nós vamos avaliar Alguns parâmetros Que são extremamente Importantes Quais são esses parâmetros São parâmetros Voltados para a composição Corporal Então esse equipamento Vai nos dar A composição De massa gorda Dos nossos atletas E também de massa magra Por que isso é importante? Porque a partir disto Os profissionais Envolvidos no programa Tanto profissionais De educação física Nutricionistas Quiropraxistas Fisioterapeutas Vão ter parâmetros Para estipular O seu treinamento Mais cedo Tinham outros competidores Que estavam aqui também Fazendo esse tipo De exame Tem aqui os dados De uma pessoa Que estava aqui Mais cedo No caso a gente Ela pesa 70 quilos 890 gramas E tem aqui A questão Do percentual de gordura 39,8 Um percentual alto Exatamente Em função Da idade Também do sexo Esse percentual É um pouco alto Mas o grande desafio Do programa É fazer com que Reduza esse percentual Então o que a gente espera? Espera que daqui Três meses Quando forem refeitas Essas avaliações Esse percentual Seja diminuído O que muitas vezes As pessoas Acabam confundindo As pessoas Perda de peso Na balança E acham que estão emagrecendo Muitas vezes não Porque você pode estar tendo De peso O que você acompanha Também no programa Agora Eles vão entrar aqui Como que será Que vai ser Nem aqueles números Ali Será se o peso Vai passar Na casa dos três dígitos Enfim Nós só vamos saber Daqui a pouquinho Eles vão fazer parte Do programa Manaus Mais saudável Que inclusive Outras pessoas Já participaram Nós temos aqui Por exemplo Um veterano E o iniciante O veterano O Willis Que já perdeu 60 quilos E agora Qual que é o próximo Objetivo É definição De massa magra Você ganhou muita Qualidade de vida Depois que perdeu Todo esse peso Sem dúvida nenhuma Com certeza O que melhorou Principalmente na sua vida A família Aproveitar mais a família Está muito melhor Você tinha algum problema De saúde Antes quando tinha Mais 60 quilos Agora você está Bem mais magro É bem mais magro É praticando Bastante atividade física Corro 10 km por dia Praticamente E ajudou muito agora Melhorou bastante Agora nós temos O iniciante Que vai tentar Perder esse peso Ganhar mais qualidade de vida O Lincoln O seu objetivo É perder quantos quilos? Olha Eu hoje Peso 100 quilos Minha meta É chegar aos 80 Perder 20 quilos Menos Foi o que ele trouxe aqui Foi bom De perder Por uma questão Estética Ou por uma questão De saúde Na verdade A procura do programa Se deu em função Da questão de saúde mesmo A necessidade De se ter uma qualidade De vida melhor E a própria Questão pessoal De você poder Como o Willas Mesmo disse Poder aproveitar Sua família O convívio dos filhos De uma forma mais Mais Que a gente Mais gordinho Consegue acompanhar Os filhos A dinâmica Do dia a dia O Magrinho Dá pra jogar De atacante Naquela pelada Fim de semana É Quando o pessoal Tá um pouco mais forte Volta logo com a zaga Quer ser zagueiro Ou goleiro Vai ficar melhor Quando perder O peso vai ficar melhor E aí os nossos Partipantes Que daqui a pouco Vão estar aqui Dentro do equipamento São ali Olha só Eles estão se preparando Enfim O Ivan quase cai Aqui né Enfim Um ajudando o outro Na dificuldade Estão tentando se ajudar Mas daqui a pouquinho A gente vai Acompanhar Essa pesagem Você que está Acompanhando o programa Agora Não percam Daqui a pouquinho Nós vamos voltar Direto mais uma vez Do mini campo De educação física Aqui da UFAM Portanto eu volto Com vocês ao estúdio Márcia Lasmar E Walter Frota Obrigada Fred Rocha Que situação Eu ia perguntar Para o Fred Justamente Aquele ovo Lá atrás Parece uma cápsula Do tempo Sei lá É uma cápsula Do peso Eu vou lá Porque meu sonho Então é aquela cápsula Só para saber direito O quanto percentual De gordura Que o ser humano Tem no corpo Porque as vezes A gente é falsa magra As vezes a pessoa Acha que está pesando pouco Mas está com tanta gordura Que eu vou te contar uma coisa E nesse momento Eu vou lá Walter Nesse momento Eu vou ali na redação Por onde que eu vou Diretor Eu vou por aqui Diretor Lá vai a Marcinha Eu estou aqui Antes de mais nada A gente está aqui Com a nossa planilha Nossa escala Do próximo fim de semana O pessoal que não sabe Ainda que está de plantão Daqui a pouco vai ficar sabendo Daqui a pouco vai para o mural Luana Lima Que está aqui Luana Quem vai ganhar? Para que eu estou usando o microfone Me diz Está testado? Já está ok? Luana Quem vai ganhar? Ele ou Ivan? Eu aposto no Ivan Mas eu tenho uma justificação Justificativa Até porque quando eu cheguei aqui Eu nunca vi o Ivan fazendo dieta Então para mim Eu desafio ele Para ele perder o peso E ganhar Entendeu? Ivan Olha lá Olha a imagem Você que está acompanhando O programa da comunidade Aí o Ivan vai todo de gol Porque ele é meio meliante Já mandaram baixar o braço Olha ali Eduardo Açora Quem vai ganhar? Ivan ou Elifadu? O Ivan tem mais tempo de casa Eu volto no Ivan Está voltando no Ivan Porque tem mais Olha a cara de bandido Olha a cara Olha a cara de mau elemento Que o Ivan tem Mas ele é assim mesmo Minha gente Olha que tem até Gente boa Presta atenção Volta para cá Volta para cá Olha isso Minha gente Olha isso Essa é a homenagem É merecida Levanta Segura 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 Olha aí Olha para lá Mostra para lá Mostra ali Olha aí Olha isso Time do Ivan 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 Agora Emy Por que que tu está torcendo Para o Emy Eu? Tu torçou para o Ivan Oh A Nara Você está torcendo Você vai perder quantos quilos? O Ivan vai perder 10 quilos Tu está torcendo para o Emy Isso Emy meu filho Não é pessoal A Nara está torcendo para você Nara Por que que tu torçou para o Emy Não está torcendo para o Ivan Me fala Porque Pela produção Ele também ajuda a gente na produção Então vamos Olha isso Olha isso Olha isso E por que que eu sou o time Ivan Que é meu chefe Assim vai Que é meu chefe Então eu tenho que torcer Achar lindo Maravilhoso Olha a Ingrid Está falando lá dentro Que tu vai puxar saco É show Eu jamais Time Ivan Emy A gente vai arrumar mais gente Para torcer por você Não se preocupe Porque você não vai perder Nisso não Walter Frota Contigo A gente vai voltar Vai com essas imagens Para o intervalo E a gente está de volta Né Walter A gente vai daqui a pouco A gente volta sim Vamos voltar Vamos voltar daqui a pouco Vamos voltar do intervalo Mas antes A gente vai aí Com as imagens Dos nossos pesos pesados Aqui do programa agora Vamos lá Para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente vai ter A gente vai ter A gente vai ter Daqui a pouco a gente vai ter Daqui a pouco a gente vai ter